Oi, oi gente que ajuda a Número Literário e hoje eu vim mostrar pra vocês os livros que chegaram ou que eu comprei, ou que eu ganhei, recebi, enfim, entre fevereiro e março. Se você curte esse tipo de vídeo, aproveite pra se inscrever aqui no canal, aqui no cantinho e acompanhe também a Número Literário nas redes sociais que vão aparecer aqui do lado visite o blog que vai estar aparecendo aqui também. Então, eu não vou seguir uma ordem, exatamente, que os livros chegaram mas eu vou mostrando de acordo com o que estão aqui mais perto pra eu pegar, tá bom? O primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui, do Fyodor Dostoyevsky que é o Duas Narrativas Fantásticas, Adócio e o Sonho de um Homem Ridículo. Esse livro fininho aqui, da Editora 34, chegou pra mim, na verdade, através de uma parceria de uma empresa chamada Teg. Essa Teg, eles mandaram pra mim também aqui uma revista, tá, aqui, e um panfleto. A Teg Experiências Literárias é uma empresa de, tipo, assinaturas de livros. Eu vou deixar o link deles, tudo certinho aqui no box de descrições e depois eu explico mais em um post onde eu vou mostrar e contar um pouquinho mais sobre essa experiência diferente de leitura que eles proporcionam. Eles mandaram um kit onde eu acabei recebendo também uma vodka russa com aqui uma embalagem, não vai dar pra ver direitinho, mas a embalagem tem o nome do autor do livro escolhido do mês e tudo. E veio também essa revista aqui, onde tem algumas indicações de leitura e algumas coisas sobre o livro que eles mandaram. Então é bem interessante pra ler junto com o livro. Outro livro que eu vou mostrar pra vocês é um que eu já mostrei lá na fanpage, que é o Sábado à Noite, da Babi Dewitt. E ela me mandou esse livro aqui, todo gracinha, autografado, cheio de marcadores e tudo. E eu já comecei a ler, eu tô aqui na página, sei lá, cento e pouco aqui do livro. E eu tô adorando, gostando muito, então em breve vai ter resenha aqui no canal desse livro também, tá? O terceiro livro que eu vou mostrar pra vocês é outro livro da Gillian Flynn, da autora de Garota Exemplar, que é um livro que eu amei, vocês sabem disso, que eu adorei. Então eu estou com grandes expectativas aqui pra ler esse livro aqui, o Objetos Cortantes. Esse livro chegou de parceria da Intrínseca esse mês. E também não é muito grosso, ele é bem fininho, então eu acho que tem 200 e poucas páginas, acho que eu vou ler ele bem rápido e vou comentar aqui no canal com vocês sobre ele. Chegaram dois livros da editora Aleph, que eu estou muito ansiosa pra ler. Pelo que eu li na sinopse aqui, eles parecem um pouco similares, assim, parece que os dois interligam histórias meio do gênero cyberpunk, que eu não conheço muito bem, que eu nunca li nenhum livro, então eu fiquei bem interessada, bem curiosa pra ler. Esse aqui foi o primeiro que chegou, que é o História Zero. Eu nem tirei do plástico ainda, que eu fiquei com muita dó, porque ele é lindo, essa capa é linda. E eu tô louca pra ler esse livro, ele é do William Gibson. E em breve, assim que eu ler, eu vou fazer resenha também, talvez eu faça em vídeo, e aí eu venho aqui contar mais sobre ele pra vocês. Então, o quinto livro que eu vou mostrar pra vocês é esse outro livro aqui, que também foi enviado em parceria pela editora Aleph, que é o Snow Crash, que também parece que tem alguma coisa de cyberpunk nele. Eu não tenho certeza, tá, gente? Eu li, assim, na sinopse aqui só. Esse aqui eu abri porque eu fiquei muito curiosa, porque ele também é lindo, a capa é linda também. Esse livro é do Neil Stephenson, acho que é assim que eu pronunciar o nome dele. E também tô super curiosa pra ler. Se alguém já ouviu falar, já leu alguma coisa a respeito desse autor ou desse livro, deixem aí nos comentários pra eu saber um pouquinho mais também. E em breve eu volto pra falar dele com vocês. O sexto livro que eu vou mostrar pra vocês aqui é um livro que chegou, que eu estava muito ansiosa, chegou da editora Objetiva, né? Na verdade ele é da editora Alphaguara, que é um dos selos da Objetiva. Então, eu estou muito ansiosa pra ler Lolita, porque eu já vi o filme e amei o filme, eu gosto muito desse filme, inclusive eu quase obriguei uma amiga minha, Vanessa, e Vanessa assisti comigo, e ela acabou gostando muito também. Então, eu tô muito ansiosa pra ver se o filme e o livro são coerentes entre si, assim, se eles têm muitas coisas em comum ou não, se foi feito, assim, apenas uma adaptação bem diferente. Então, eu tô muito ansiosa, eu já vi que ele é lindo aqui, ó, cheio de imagens e tal. E tô muito ansiosa pra ler e logo volto pra contar pra vocês também. Então, gente, esses foram os livros que eu... Gente, esses foram os livros que eu recebi de parceria e de autores, enfim, de empresas nesses dois meses de fevereiro e março, entre esses dois meses, né, até o momento. Então, foram apenas seis livros, mas pelo volume de livros que eu tenho pra ler é muito livro, já é muito livro, mas ainda assim são livros muito bons e eu já tô adorando leio o sábado à noite e ansiosíssima pra ler os outros. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não sei se vocês querem que eu continue fazendo esse tipo de vídeo aqui no canal, que eu não costumo fazer assim frequentemente, mas espero que vocês tenham gostado mesmo assim e até o próximo vídeo. Beijão, tchau, tchau!